Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico de Star Wars, da segunda temporada, episódio 10. Então, é assim. Star Wars, The Clone Wars, série animada, segunda temporada, episódio 10, aforismo filosófico. Esse aforismo é interessante, mas ele é difícil de falar porque ele é um aforismo bem... Eu não sei. Eu vou descrever ele aqui com vocês e a gente lê junto. Eu tento. Como sempre, não acontece. Mas, enfim, gravando a tela para vocês e passando para vocês em inglês. A tradução fica mais ou menos a seguinte, né? Acho que é uma tradução fácil, uma tradução pontual, não tem muita variação. É a busca pela honra que faz alguém honrado. Ou alguém honrado, honorável. Honorável, não tenho certeza, mas alguém honrado. Alguém que adquire a honra, né? Alguém que é engrandecido por aquilo que ele está buscando. Essa é a frase. A tradução, na verdade, não teve, né? Eu pulei essa frase também, assim como outras. Eu vacilei. E eu acabei não vendo ela no anime. Quando eu vi o anime, eu não anotei. Então, eu me deparei com ela agora e eu não sabia dela. Então, eu tenho que colocá-la junto com a minha coleção de frasezinhas de Star Wars. Ela não está lá. Mas vamos lá. Então, essa tradução fica mais ou menos a busca pela honra que torna alguém honrado. Honorável é uma tradução que eu não sei dizer qual a mais adequada. Mas eu vou traduzir como honrado mesmo. Porque sim. E se der problema depois, paciência. Mas vamos lá. Busca. Então, temos que ter uma busca por alguma coisa. Ou seja, você tem que ter uma ambição, um desejo, uma volição, uma vontade. Você tem que ter um objetivo. Buscar é ter um objetivo. Buscar é ter um ponto de... Fuga é ponto de onde você vem. Um ponto de final. Bem, ponto de fuga pode ser também um ponto objetivo. Um ponto para onde você vai. Para além de um ponto que também pode se referir a de onde você vem. Mas eu não sei qual a inversão de um ponto final. Seria o destino. Mas de uma ou de outra. Buscar. Quando você busca alguma coisa. Quem está buscando? Você está buscando. Alguma coisa tem que buscar. Tem alguma coisa a exercer uma vontade. Exercer uma ação de querer alguma coisa. E aí que está o ponto. O que se está buscando? A busca é o processo. É o caminho. É o percurso. É exercer o ato de desejo. É exercer a ambição de seguir em uma direção. Qualquer direção. Em frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Ou, enfim, em direção a alguma coisa. Um ponto que está ali para ser ambicionado. Para ser, enfim, cultuado. Pode-se dizer assim. Por exemplo, se você busca esclarecimento, o que você faz? Bem, você lê. Você entende o que significa essa busca. O que significa esse processo de busca. Qual o objeto da busca. Você tem que compreender qual o objeto da busca. Se é esclarecimento. O que é esclarecimento. Se ele é uma palavra que conota a leitura de muitos livros. De quais livros. De que visão e que perspectiva o esclarecimento esclarece. Ou seja, qual a realidade do esclarecimento através da sua busca. Se caso fosse o esclarecimento. Mas aqui é uma busca, uma quest. É uma jornada. Mas não é para o esclarecimento. Estamos buscando honra. Ou seja, você pode buscar, por exemplo, em vez de honra. Um trabalho. A busca para um trabalho é uma coisa rotineira. É uma busca por alguma coisa tangível. Que você pode pôr no horizonte de sonho, de esperança e de expectativa. Por exemplo, um mau trabalho. Ou passar de ano no sentido de série. Você está na sexta série, na oitava série. Ou no ano da faculdade, primeiro ano da faculdade. Quero passar na matéria. Quero passar, tirar uma boa nota e passar. Você tem uma busca. A busca é todos aqueles atos que você efetiva. Que dignificam o processo. E fazem o percurso ser o percurso. A busca é o percurso na essência dele mesmo. No caso, buscar por honra. Que diabos é honra? Que diabos é honra? Honra é uma ação. Uma conduta adequada. Uma conduta digna. Uma conduta com caráter. Com uma estrutura de postura. E de posturas emocionais. Posturas de vontade. De ações no mundo. Posturas psicológicas. Posturas intelectuais. Que tenham uma... Não um gosto. Mas é mais ou menos um paralelo a gosto. Mas você pode pensar que tem uma estrutura, uma herança, uma essência, uma identidade. Honra é uma identidade moral. Honra é uma identidade de uma postura ética. É uma ação no mundo. Honra só se dá se você tiver um perfil de defesa e de... Não necessariamente defesa de defender, mas de manutenção. Honra tem que ser manutenção. Tem que sempre ter um trabalho de esmero. Para se manter num patamar de equilíbrio. Num patamar constante. Se manter honrado. Honra é uma qualidade... Moral. Honra é uma qualidade relativa às condutas e ações do indivíduo. Se o indivíduo é honrado, ele está seguindo de maneira a não trair, de maneira a não mentir, de maneira a não passar a perna em ninguém, a não tomar vantagem sobre situações. Qualquer tipo de situação. Se você é uma pessoa honrada, você sempre fala a verdade, ou na maioria das vezes. A menos que você seja mais honrado em mentir. Aí é uma circunferência. Uma circunstância. Uma circunstância ímpar onde a mentira é uma ferramenta utilizada para que sua honra fique intacta. Honra é uma espécie de status. É um status de caráter. É um status individual, provavelmente, de manutenção de comportamento. Se você se considera uma pessoa honrada, e honra tem que ser uma coisa aceita socialmente. Tipo, as coisas variam. Por exemplo, seria honrado para uma pessoa do século XIX, digamos, se ela for rica e for religiosa, ter a caridade para com os pobres. Mantendo a sua riqueza, mas sempre tendo esse ato moral de dar esmola. Porque era vigente na época. Hoje em dia, a caridade ainda é vigente. Mas, para além da caridade, como uma espécie de, digamos... Sabe quando você faz a ação por fazer e isso é suficiente? A caridade, hoje em dia, nos anos contemporâneos, não é suficiente. Se você quer ser uma pessoa honrada, para além de dar dinheiro, você tem que ter empatia real com a pessoa. Você tem que ter uma posição política que faça, a longo ou médio prazo, a pessoa sair da necessidade de necessitar de ajuda. De necessitar de uma esmola ou de um ceder da sua posse, do seu financeiro, para ela. Então, honra muda de acordo com os tempos históricos. Honra no Japão, medieval, é uma coisa. É honrado você se matar caso o seu senhor, o seu senhor feudal, o seu Daimyo, venha a falecer em batalha, venha a ser capturado. Não sei, capturado não, geralmente morrer mesmo. Venha a morrer. Se morreu o seu Daimyo, se você for um samurai, o seu código de honra quer dizer suicídio. Então, honra é uma circunstância de caráter moral vigente em sociedades pontuais. E indivíduos podem e devem adquirir essa circunferência de comportamento. Circunferência de comportamento não existe, mas essa característica de comportamento, que pode ser circunferência também, sei lá. Que é o modo como ela se comporta. Uma pessoa buscando pela honra. Aqui é, a pessoa tem um paradigma social, que é essa honra, que é um senso comum, daquilo que é o certo de ser feito. Ela tem que buscar, se adequar e se guiar pela direção do certo. O certo coletivo, o certo convencional, o certo senso comum. Então, a busca pela honra é você se tornar uma pessoa, digamos, adequada ao contexto social onde você está inserido. E que tenha os mesmos valores e siga as mesmas condutas que os seus semelhantes. Depende da circunstância histórica, temporal, social também, logicamente. Você pode estar em uma cidade e morar em outro país. Honra é diferente em um país da Arábia Saudita. É diferente a honra no Brasil da Arábia Saudita. É diferente o entendimento de honra do inglês para o entendimento de honra do australiano, eu acho. E para o entendimento de honra do chinês. Então, varia. Então, depende de onde você está para você saber qual é a bússola de honra, a bússola moral vigente no local, tempo espacial, onde você está inserido. E a busca pela honra torna você honrado. Simples assim. Se você exercer a conduta adequada, de acordo com o senso comum, de acordo com o que está vigente na sua sociedade, no seu berço social, no tecido onde você é uma célula, né? O tecido onde você é um componente desse tecido. No caso, o tecido social mesmo. Eu fico fazendo metáfora biológica, tá entendendo. Mas, enfim, se você buscar a honra e você conseguir adentrar, porque além da busca, você tem que se tornar aquilo lá. Você tem que mimetizar aquilo lá, você tem que se adestrar. Você busca e você torna-se alguém honrado. Tem que se tornar, você tem que agir de acordo com aquilo que você busca. Você tem que se comportar adequadamente, de acordo com a sociedade onde você está inserido. Só isso vai te tornar honrado. Seja onde você estiver e seja você quem for. Se você estiver de acordo com o senso comum, de acordo com o que for convencional. Por exemplo, se você estiver numa sociedade monoteísta, católica, a honra tem uma cor, uma densidade específica, uma particularidade daquela sociedade. Se você buscar mimetizar essa honra desse local específico, que é ser uma pessoa monoteísta, você tem que se tornar um católico e fazer os mesmos ritos, os ritos de ação, os ritos de éticos, os ritos de intelecto, os ritos de vivência. Você tem que viver como um católico, para você ser alguém honrado dentro da sociedade católica. Então, é muito pontual. Para você ser alguém honrado, você tem que entender qual é o senso vigente, qual é a moral vigente. Mimetizar isso, agir de acordo com a moral e você é uma pessoa honrada. Se você quebrar a moral, tipo, hoje em dia, traição é considerado desonra. Mentira é considerado desonra. Então, um berço cultural contemporâneo, se você for um mentiroso, um ladrão, um mau caráter, alguém que trai, não confiável, uma personalidade cinzenta ou mesmo negativa, alguém muito rancoroso, ambicioso, que menospreza, arrogante, petulante, entre outras negatividades. Isso tira sua qualidade de honra, porque você se torna uma pessoa não adequada de acordo com aquilo que, no tecido social, dizem ser adequado. Então, é um comportamento, é uma ação. Aí, cada um descobre se é um não honrado de acordo com as suas ações. Se alguém já traiu um namorado ou uma namorada, não é cem por cento honrado. Se alguém já roubou de alguém, não é cem por cento honrado. Se alguém já teve desvios diversos de conduta, se apoia pessoas que são problemáticas, que são pessoas odiosas, por exemplo, Bolsonaro, você já não é uma pessoa honrada. Se você for um bolsonarista e apoiar o Bolsonaro, você já não é uma pessoa honrada. A honra tem muito a ver com o ideal de comportamento, o ideal de visão de mundo, o ideal de adequabilidade psicológica, mas também a adequabilidade de ações. É uma coisa bem ativa, emotiva, ativa, intelectual, epistêmica. Junta tudo, junto com a sua qualidade de caráter, que é o que define honra, qualidade de caráter. Então, junta tudo isso. Se você tiver destonâncias, ou seja, digamos que você tenha uma cor ali, um azul bem clarinho, e esse azul for escurecendo, é a mesma coisa que a sua honra for 100%, ela vai decaindo, ou se escurecendo, ou se tornando mais decadente, conforme você vai se corrompendo. Ou seja, você vai deixando de ser uma pessoa honrada, porque você vai cedendo a comportamentos e ações que maculam o seu caráter. Existem pessoas 100% honradas? Não sei. Mas existem pessoas que têm um equilíbrio de honra, um equilíbrio psicológico, um equilíbrio de caráter. Tem. Agora, como eu falei, honra 100% não dá também em certo sentido, porque às vezes, se você manter a honra, você está fazendo mal. Usar exemplos cotidianos, por exemplo, bem, se você tem dinheiro, é uma pessoa honrada, e digamos que você tem 100 reais, e você é uma pessoa honrada, você precisa de 50 reais para passar um mês, e você vê alguém em necessidade na rua, e você vê, olha, tenho 50 reais sobrando, vai sobrar, não vou gastar em nada, vou gastar com moldeira, e dou 10 reais ou 5 reais para a pessoa que está pedindo dinheiro. Mas eu poderia dar 50. Você é honrado? Ou você é parcialmente honrado? Entendeu? Tem uma tonalidade na sua honra. Porque você não precisa dos outros 40 reais. Você poderia dar os 50. Mas você resolveu dar 10. Então quer dizer que sua honra, ela não é 100%. Então, você é honrado, você é uma pessoa melhor que uma pessoa que não dá o dinheiro, ou uma pessoa que não dá nada, ou uma pessoa, por exemplo, que tem 200 reais sobrando no mês, e dá 1 real, ou dá 50 centavos, aliás, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou um merda. Eu, na verdade, não costumo dar. Enfim, varia muito. Varia do meu humor no dia. Eu sou hipócrita. Mas é isso. As pessoas, para vocês verem como honra é uma coisa muito instável, muito dinâmica, e muito... A tonalidade dela varia muito. E você tem que buscar sempre ser alguém com um bom caráter, de acordo com o senso comum, né? Porque o senso comum, bem, ele cobra isso. Às vezes você não é. Às vezes você simplesmente é uma pessoa ruim. Ou às vezes você é uma pessoa confusa. Talvez a maioria das pessoas sejam pessoas confusas. E que tem dificuldade em sentir e em exercer esse tipo de ação de caráter estruturado. Estruturar o caráter já é um debate complicado, né? A gente não sabe como é que se estrutura um caráter a longo prazo, de maneira constante e sólida. Mas essa foi a frase do episódio 10, Star Wars, segunda temporada. É uma frase interessante, principalmente para a gente fazer auto-reflexão. É uma frase que nos diz e nos dá uma característica e nos orienta em identidade, principalmente em identidade junto ao senso comum e ao tecido social. Mas é interessante. É ver qual a nossa bússola de honra dentro dos requisitos daquilo que nos é, bem, de certo modo é exigido nas relações humanas. Mas é isso, pessoas. Até mais. Até um próximo vídeo de Star Wars. E falows.